Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Lembro dos tempos atrás, quando eu não tinha nada Corria atrás dos meus sonhos, as naves eu cobiçava Hoje eu ando de nave, que é o carro do momento Evoke, Porsche, KN, BM, corta no vento E os que desacreditou, chegou a passar mal Quando eu passo de Tiger, raspando a placa no grau Invejoso, recalcado, tá tudo se mordendo Essa é a lei do retorno, morre com o próprio veneno Chegou o final de semana, peço que não se irrite Whisky, gelo de coco, um forga e um bato, bacite Chegou o final de semana, peço que não se irrite Whisky, gelo de coco, um forga e um bato, bacite Lembro dos tempos atrás, quando eu não tinha nada Corria atrás dos meus sonhos, as naves eu cobiçava Hoje eu ando de nave, que é o carro do momento Evoke, Porsche, KN, BM, corta no vento E os que desacreditou, chegou a passar mal Quando eu passo de Tiger, raspando a placa no grau Invejoso, recalcado, tá tudo se mordendo Essa é a lei do retorno, morre com o próprio veneno Chegou o final de semana, peço que não se irrite Whisky, gelo de coco, um forga e um bato, bacite Chegou o final de semana, peço que não se irrite Whisky, gelo de coco, um forga e um bato, bacite DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas 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 Amém.